A favor do Chicago Bulls, temos 9 minutos e 50 faltando para esse início, para esse finalzinho de primeiro quarto, Paula, os times ainda estão se conhecendo. A gente vai observar, né, por sempre é temporada, ainda não existe uma eficiência nos arremessos, mas é impressionante a obediência tática dos americanos, né, isso a gente devia aprender muito, quem tá aqui no ginásio, quem joga basquete, aprender muito com os americanos. Mais uma vez a bola bate no ar e não cai, bola recuperada pelo Butler Kikin Heinrich, insiste o Roldeng, bate a bola, a marcação fica ali em cima dele, Carlos Buzer vai pro garrafão, Mohamed, bate a bola pra dentro, tanta assistência, a bola passa pelo Buzer, vai pra fora. É ainda falta de entrosamento, tudo isso faz parte do espetáculo mesmo, a equipe do Washington Wizard tem a bola mais uma vez, trabalha o wall. Já faz ali a recepção pelo lado do campo, pelo lado da quadra, aliás, o Nenê tenta chegar, ali no garrafão Kikin Heinrich, dobrada a marcação, o Butler da arbitragem para e pega a falta. Falta em cima ali do Nenê Hilário. Mais uma falta pra equipe de Washington, lembrando que são cinco faltas por equipe, pra você que não conhece a NBA tão de perto, né, são cinco faltas por equipe pra termos o lance livre e seis faltas pessoais pra eliminar o jogador da quadra. Bate a bola Washington, mais a primeira pra três, caiu a bola! A bola Washington, mais a primeira pra três, caiu a bola!